Pessoal, vamos falar sobre a estátua do Cristiano Ronaldo, que está dando uma confusão danada lá na Índia. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Fobografia, Atos Henrique e mais um monte de gente. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha qual é a história. Goa é um estado da Índia. Tem aqui, se você pegar aqui na Índia, ele fica um pouco abaixo aqui. Esse estado é um estado relativamente pequenininho, porque ele era, ele foi durante um tempo, um protetorado de Portugal. Ele fazia parte, era uma colônia portuguesa durante muito tempo. Ele se tornou independente em 1961 e aí logo depois ele foi anexado à Índia. Então, embora seja uma área relativamente pequena, é um estado à parte aqui na Índia. Tem vários outros estados aqui do lado, maiores, mas enfim, aqui é Goa. E tem, inclusive, tem muitos nomes portugueses aqui, o Vascão está aqui. E tem, lógico, a cidade principal lá, a cidade de Goa, que é onde colocaram essa estátua do Cristiano Ronaldo. Bom, aí o que está acontecendo? Essa estátua foi colocada lá, de certa forma, para ligar o pessoal com o passado português, segundo a justificativa do político que implementou esse negócio aí. ligar o passado português e para incentivar as pessoas ali da região a jogarem futebol. Porque o futebol, lá na Índia, vocês sabem, não é um esporte muito comum. Lá o pessoal gosta de jogar cricket, que é um outro esporte com tacos e bolas e não sei o que lá. Eu confesso para vocês que eu já vi gente jogando, eu não consigo entender como aquilo funciona. Mas é justamente por isso, o esporte principal lá é esse. Futebol até é jogado, até tem seleção, tem jogadores importantes lá, mas não é um esporte muito comum. E a ideia era justamente incentivar as crianças, os jovens da região a jogarem futebol, mostrando um craque que tem uma certa ligação com Goa. Não é uma ligação muito forte, mas tem alguma ligação pelo passado português e coisa e tal. A intenção, eu não acho que foi ruim, foi uma intenção boa. Agora, o que aconteceu? Juntou um monte de gente para protestar, se reuniram no local, querendo que tirasse a estátua de lá, porque está uma estátua homenageando um conquistador e coisa e tal. Eu não sei, eu não sou de Goa, não sou indiano, não teria como dizer se isso realmente é algo que ofenda, coisa e tal. Mas aqui no Brasil tem um monte de estátua de português por aí, e pelo menos a mim, não me ofende de forma alguma. Se quiserem botar uma estátua do Cristiano Ronaldo, eu acho muito bacana, não tenho nada contra isso. Mas enfim, a única coisa que eu fico com receio nessas notícias é porque eles falaram que teve um protesto grande com um monte de gente que está querendo a retirada. Isso quer dizer que a maior parte do povo queria a retirada ou não? Porque, afinal, aquele ali pode ser só aquele grupinho ali da esquerda, que é tradicional, eles adoram tirar a estátua, e fizeram o protesto ali nesse tipo de coisa. Ou pode ser que realmente a população lá tenha se sentido ofendida de forma geral com a estátua. É aquilo que eu sempre aponto aqui, não existe esse negócio de interesse coletivo, vontade coletiva, não, não existe. Isso aí cada um tem o seu. Então, certamente teve gente que gostou da estátua, certamente teve gente que não gostou. Teve até um caso curioso aqui, que eles perguntaram para um ex-jogador de Goa, que, não, ele achou o Mick Fernandes, que eu não conheço, ele é um ex-jogador internacional originário de Goa, que disse que foi uma escolha dolorosa, porque deviam colocar uma estátua de um ex-jogador de Goa. Bota a minha estátua lá, pô. Candidato a estátua, o cara. Não, beleza, tranquilo também. De novo, eu não quero ofender ninguém de Goa, nenhum indiano, eu não sei como é que é a relação do pessoal lá com a origem portuguesa, né. Mas eu sei também que, tal como aqui no Brasil, o pessoal costuma falar esse negócio de colonialismo como se fosse uma coisa assim, mas, afinal das contas, meu amigo, a maior parte das decisões erradas foi tomada por aqui mesmo, não foi? Esse negócio de colonialismo fez... Não estou dizendo que não tenha sido uma coisa ruim, tá? Foi uma coisa ruim, a questão toda é, não foi tão ruim quanto eles pintam hoje em dia, né. Bom, aí você pode falar, caramba, legal, mas e aí? Deixa a estátua, tira a estátua? Eu falo que é isso. Essa é a beleza de uma sociedade libertária, porque você tem a propriedade dos terrenos lá, as propriedades. É o dono que vai decidir, ele que vai dizer que ele quer a estátua, é direito dele botar a estátua lá, não tem ninguém que decidir nada. É o que eu falo, não existe vontade coletiva, interesse coletivo. Existe interesse das pessoas, é isso que existe. Então, se o dono do terreno aqui, desse lugar aqui, quiser botar a estátua, bota, ah, mas o fulano do lado não agradou. Mas, pois é, mas é na propriedade dele? Não, não é. Então, fica quieto, pô. Na sua propriedade, você bota a estátua do que você quiser aí, sei lá qual ídolo do futebol que você quer colocar, você coloca lá. Então, assim, no final das contas, essa é a decisão, essa que é a questão. Você desmistificar esse negócio do interesse social. Isso não existe, em lugar nenhum, nem na Índia, nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo, tem interesse social. Só existe interesse de pessoas. Sempre que alguém fala assim, ah, não, mas é o interesse social, é a primazia da sociedade, não sei o que lá, ele está falando que é o interesse dele, só que aí ele está usando esse termo para dizer que não, que é mais importante, portanto, tem que ser feito mesmo que você não goste. É isso que faz. Tipicamente, as pessoas que falam isso, são pessoas que têm algum poder político, justamente o que elas estão dizendo, quando elas falam que é o interesse da sociedade, estão dizendo assim, olha só, eu vou usar violência contra você, engole, cala a boca, que o seu interesse não interessa. E pronto, e acabou. Entendeu? É isso que eles estão fazendo. E é absolutamente errado, não é um grupo de pessoas com bandeira preta que vai decidir se tem estátua ou não, mas, por outro lado, também não vai ser um grupo de parasitas políticos que vai decidir se vai ter estátua ou não. Tem que ser por propriedade privada. É a única saída nesse caso. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.